Já imaginou andar de bicicleta a 140 km por hora? Pois é, um novo modelo elétrico promete chegar a essa velocidade. E ela vem com um nome que tem tudo a ver com essa performance. Vamos conhecer a Tita. Uma potente bike promete muita velocidade e um espírito bem off-road. Estamos falando da King e Tita, que traz pneus grossos dedicados aos terrenos mais desafiadores e que pode chegar aos 140 km por hora, segundo a empresa Ultra TRX, que desenvolve a bicicleta elétrica. Essa velocidade máxima é alcançada graças a um motor elétrico com potência de pico de 18 mil watts, gerando o equivalente a 24 cavalos, força que acaba sendo bem considerável para um veículo que pesa menos de 45 quilos. E levando em consideração o torque de 190 Nm, o motor permite que a e-bike enfrente sem dificuldades pistas muito íngremes. Por sua vez, a bateria de 72 volts e 60 amperes pode oferecer um alcance estimado de 130 km, desde que o ciclista não fique por muito tempo na velocidade máxima. Outro destaque fica por conta da possibilidade de equipar a bicicleta com painéis solares, que realizam um carregamento de energia em cerca de 7 horas. A King Ishita foi projetada com uma estrutura de aço, além de uma suspensão competente o suficiente para absorver os impactos e a potência vinda da roda traseira. Já o sistema amortecedor da bicicleta pode suportar até 453 quilos. Há ainda uma série de atualizações possíveis, como o acréscimo de compartimentos de carga e bagagem, por exemplo. O preço final do modelo fica em algo próximo dos 26 mil reais, em uma conversão direta. E é bom ter em mente que a King Ishita pode acabar ficando limitada ao off-road, já que as regras de trânsito em muitos lugares do mundo restringem bicicletas elétricas tão rápidas, por conta dos riscos de segurança. Pensando nisso, a empresa também desenvolveu uma versão menos poderosa, chamada apenas de Ishita, com motor de 5 mil watts e velocidade máxima de 85 quilômetros por hora. Os utilitários de cargas leves, os chamados furgões, estão ganhando versões elétricas em grande velocidade. Até porque, para muitas empresas, já faz sentido modernizar sua frota de transporte, ainda que esses sejam modelos mais caros. Os chineses estão na frente nessa corrida, mas a Volkswagen aposta boas fichas na sua Kombi elétrica. E para competir com ela, a Ford acaba de anunciar uma nova carta na mesa. Vamos conhecer. A Ford apresentou oficialmente um rival para a ID Bus, a nova Kombi elétrica da Volkswagen. Estamos falando da eTransit Custom, a versão elétrica do furgão mais popular da marca na Europa. O modelo deixa de lado o visual tradicional de van comercial e adota um design mais atraente, inspirado nos carros de passeio da Ford. Por exemplo, na frente, os faróis de LED contam com uma barra iluminada, um toque de modernidade que está virando tendência no mercado. A grade frontal também foi redesenhada e a traseira exibe novas lanternas. O novo furgão elétrico da Ford conta com uma bateria de 74 kWh, garantindo o alcance em torno de 380 km por carga. Ele suporta carregamento rápido de até 125 kWh e leva cerca de 40 minutos para passar dos 15% para os 100% da bateria. Com mais de uma tonelada e 100 kg de capacidade de transporte, o modelo também traz tomadas de 2,3 kWh posicionadas na cabine e no compartimento externo, para alimentar itens como dispositivos eletrônicos. A Ford vai oferecer o e-Transit Custom com duas opções de motor elétrico, uma com 136 cv e outra com 271 cv. Apesar da diferença de potência, o torque das duas opções é igual, de 42,31 kgf vezes metro. O novo e-Transit Custom, movido a bateria, vai começar a ser produzido no final do ano que vem e as vendas estão previstas para o começo de 2024, mas os preços ainda não foram divulgados pela Ford.